São beirantes 6 horas da manhã agora eu acho. Olha a imagem de onde que eu estou correndo. Isso aqui é um dos maiores parques, acho que é a maior parte da América do Norte. É um parque espetacular, vocês podem ver, é bonito, agora sim, já passou um pessoal correndo, mas está bem tranquilo, já tem uns negócios no chão, mas está bem limpinho, não dá de andar tranquilo. Está bem assim, agora não está frio não, está fresquinho, comparando com o que a gente já passou, então agora está bem fresquinho. O dia está bem bonito, no smoking, só pode ir nessa direção, não pode voltar mais não. A bolinha já amanhece o dia, já dá a volta ali. E aí Agora acho que está 12 graus ou 10, um pouquinho menos. Não, acho que não, acho que a gente vai, deve estar uns 12, mas está bem tranquilo. Legal isso. Vamos botar para frente. Então esses carros eles dormem, acho que a pessoa que mora aqui perto, deixa o carro aqui mesmo. Acho que não tem piga, nem vai roubar nada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estamos passando bem, o asfalto está bem legal para andar, não tem buraco, nada e não A espada é lhe pequena. A previsão é de um pouquinho, não, hoje e sábado sem chuva. Choveu um pouquinho ontem, parece que vai chover domingo e segunda bem pouco, e sábado não, agora hoje. Aí por isso que deu uma, tava chovendo agora às quatro da manhã um pouquinho, mas já parou, acho que já não deve mais chover hoje não. Então, vamos lá. É um clima maravilhoso, não tá frio, piorou o calor, tá um tempo bem gostoso, uma jaquetinha dessa de manhã agora, que ainda são seis horas da manhã, tá amanhecendo, já é tranquilo. Mas se tirar essa jaqueta, dá de ficar tranquilo, só um pouquinho de frio. Um outro dia, quando tiver um solzão, provavelmente já terça-feira, aí já vai ser um pouquinho mais tarde, umas sete e meia da manhã, quando chegar em casa do trabalho, fazer um outro vídeo. vídeo, ali tem uns monumentos históricos do Stanley Park, tá vendo, é isso aqui, ó, isso aqui, tem umas, tipo, umas estátuas, que, dos índios, tal, que eles fizeram há muito tempo atrás. vídeo, é isso aqui, ó, é um mapa. Esse lado aqui é apenas pra bicicleta, patins, pessoal que andam de skate, de patinete, eletrônico, do que for. Correr, correr e caminhar é só, é só ali, do outro lado. Do outro lado. Do outro lado. Hoje é dia 14 de junho. Nove dias, aniversário do 12. Nove dias. Exatamente o aniversário do 12 eu tiro o 16. Vamos lá. Ali é o Cana Place, ó. Ali também é onde fica, aqui não dá de ver. Do outro lado ali do Cana Place. Ou é desse lado? Não tem nenhum agora. Mas aí fica os grandes iates, esses iates milionários e tal, ficam, ficam atracados ali. Vamos pegar outra pista. Tá ventando bastante, acho que dá de ouvir o barulho aí. Tá ventando bastante. Ainda mais que na beira do mar. Sentar aqui com o Lee, falei a Lee com esse teminho. Eu quase não fiz esse dia, assim. Ali é a ponte da... Ali é a ponte... Difícil, que a gente tem três pontas. Duas, a da Granville, a da Hall e a da Bull Ride Street. Então é isso. Fechou? Um abraço. Valeu. Até mais. Tchau.